O governo do estado de Mato Grosso enviou um pedido para o governo federal solicitando a internacionalização do aeroporto Marechal Rondon em Cuiabá durante os jogos da Copa Sul-Americana. O secretário-chefe da Casa Civil, Rogério Galo, enviou o ofício para o ministro-chefe da Casa Civil, Siguro Nogueira, solicitando uma autorização para o embarque e desembarque de passageiros de viagens internacionais. A solicitação tem como justificativa os pousos e decolagens em Cuiabá de voos de equipes de futebol de outros países da América do Sul durante os jogos da Copa Sul-Americana. De acordo com o secretário-chefe da Casa Civil do estado de Mato Grosso, a liberação é para quatro meses e até o final da temporada da Copa Sul-Americana, que vai ser no dia 1º de outubro deste ano. O aeroporto Marechal Rondon já recebeu voos internacionais de forma temporária durante a Copa do Mundo 2014. Outro momento de internacionalização do aeroporto foi durante a Copa América em 2021. As disputas entre as equipes de futebol aconteceram na Arena Pantanal. O próximo jogo na Arena Pantanal está marcado para o dia 27 e a disputa será entre o Cuiabá e o time uruguaio River Plate. Para que o aeroporto de Cuiabá seja considerado internacional de forma definitiva, ele precisa cumprir alguns requisitos para se tornar um aeroporto internacional. E esse é um processo que é feito junto ao governo federal que independe do governo do estado de Mato Grosso.